Oi gente, vocês pediram e aqui estou eu mais uma vez para analisar mais Planners com vocês. E dessa vez eu vou analisar com vocês os Planners que vocês me indicaram. Eu fiz um vídeo há pouco tempo em busca do Planner Perfeito e eu trouxe 10 opções para vocês e recebi muitos comentários de vocês indicando outros Planners, dizendo que talvez eu fosse gostar e eu achei muito interessante as opções, então eu decidi gravar esse vídeo para vocês para que vocês pudessem também conhecer esses Planners, então vamos comer para o vídeo de hoje. Se você é novo por aqui, o meu nome é Ana, aqui no canal você vai encontrar vídeos sobre organização, rotina, planejamento, vlogs sobre o dia a dia, tem um pouco de tudo, então se você gosta desse tipo de conteúdo já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, curte esse vídeo também para ele chegar a mais pessoas, assiste outro vídeo também falando sobre os 10 Planners que eu separei para vocês e vamos para o vídeo de hoje. E se vocês gostarem de alguma das opções que eu mostrei, comenta aqui ou se vocês tiverem mais alguma opção para indicar, comenta aqui também que eu quero conhecer. Mas agora, sem nenhuma enrolação, vamos para o ponto principal desse vídeo, que é analisar os Planners que vocês me indicaram. E a gente vai começar aqui pelo Planner que Ana Miranda 4341 indicou. Ela indicou, na verdade, dois Planners. Ela disse que ama também o Planner da Purpose, que foi um que eu mostrei para vocês no outro vídeo. Mas ela disse que tem mais duas opções, que é o da Muratasha e também o da Paper Blanks, que é de uma papelaria de fora do país. Então, vou mostrar para vocês aqui, vamos para o computador. Então, vamos primeiro para o Planner da Muratasha. Eles têm duas, três opções de capas. São lindas as capas, é bem minimalista, do jeito que eu gosto. Vocês já sabem, né? Achei linda essa verdinha aqui. Quanto aos valores, R$149,90 é a mesma média dos Planners, desses Planners mais robustos, que eu já mostrei para vocês. Então, o preço está na média. Mas vamos analisar aqui mais detalhes desse Planner. Então, um dos pontos positivos que eu já posso ver aqui é porque ele tem o cheque da Bíblia, que eu acho, para mim, é um ponto muito importante. Para você, talvez não seja. Mas ele também tem outras funcionalidades muito legais, como consultas médicas, controles de hábitos do mês, metas e conquistas do mês, controle financeiro. Então, tem muitas ferramentas nele. Já gostei disso. Mas vamos ver o interior. Ele tem bolsinho, o que é interessante. Tem essa questão, né? Da folha interna dele, é branquinha. Isso é algo particular meu, talvez para você não faça diferença, mas eu gosto da folha amarelinha. Eu acho que isso faz super diferença, mas para você talvez não faça, então isso pode não ser algo ruim. Mas interiormente dele, eu gostei pelo fato dele ser bem simples, cores neutras. Isso eu acho interessante. Mas já tem um ponto nele que eu vejo que me faria descartar a possibilidade, porque ele é um planner não datado. E se você não sabe o que é um planner não datado, é como o próprio nome já diz, né? Ele simplesmente não vem com as datas, seja na semana, no mês, e aí você tem que estar preenchendo isso de forma manual. Então, isso para mim dá um trabalho que eu não considero ter, eu prefiro algo mais prático. Então, se você, assim como eu, tem essa preferência, então descarta essa opção. Mas caso não, caso não faça diferença para você, acho que esse é um planner interessante. Ele tem essa visão aqui vertical das semanas, e fora todas as ferramentas que eu já mostrei para vocês. Então, é uma boa opção realmente, gostei. Vamos para a próxima opção que ela indicou, que é da Paper Blinks. Não sei se se fala assim, meu pronúncio é do inglês, é um pouco falha, mas a gente já pode ver que é completamente diferente de tudo que a gente já viu por aqui, né? Olha as capas desses planners. Realmente são opções bem diferentes. Olha isso. Não sei se vocês gostam, assim, dessa questão mais artística. Eu acho bonito, achei interessante. Mas já posso ver de primeira uma coisa que eu não gosto muito, que é a questão que ele não tem arame. Para mim, eu acho mais prático quando ele vem um arame. Acho que facilita no manuseio, além do planner. Mas, enfim, é só um ponto, né? Mas interiormente dele é a folhinha mais amarelinha. Um ponto positivo. Aí a capa também é muito bonita. Tem muitas opções de capas. Interiormente dele também é bem básico. Eu acho que ele é um planner mais... Enxuto, digamos assim, né? Menorzinho para levar na bolsa. Ele realmente tem essa visão como se fosse de uma agenda. Ele tem a questão da visão mensal, da visão semanal e dos horários para você conseguir marcar. Então, se você quer algo mais resumido, enxuto, e você gosta desse modelo bem diferente, com a capa que você provavelmente não vai encontrar outras pessoas usando, e essa folhinha de dentro é amarela, talvez você possa cogitar essa possibilidade porém eu não estou encontrando aqui os preços para vocês. Deixa eu clicar aqui para ver se aparece. Enfim, é um pouco complexo porque é de outro país, provavelmente. Então, eu não vou conseguir aqui achar para vocês. Então, depois, com calma, se você se interessou para esse modelo, eu vou deixar o link aqui na descrição. De todos os planners que eu vou mostrar, eu vou deixar o link para vocês. Então, se você gostou de alguns modelos que eu mostrei aqui durante o vídeo, o link vai estar aqui abaixo do vídeo depois. Então, você olha com calma. Então, eu vou pular para o próximo para não ficar um vídeo também muito longo. Então, vamos agora para a próxima indicação de vocês, que foi LINE3799 que indicou, que é o planner da Papercore. Eu não sei se se pronuncia assim o nome da loja, mas vou mostrar para vocês o planner agora. Entrando assim no site, já digo para vocês que eu achei a capa, essa capa aqui linda com essas flores. Achei bem fofinha, romântica e amei. Mas já tem um ponto aí que me deixa em alerta, porque eu não sei se eu estaria disposta a investir tanto assim no planner, que é o valor. Ele é R$309,90. É um valor realmente altos comparado com os demais, que já não são assim tão baratos, né? Mas temos várias opções de capas. Eu vou clicar nessa, que foi a que eu mais gostei. E a gente já pode ver que ele vem com várias coisinhas, né? Eu acho que é uma bolsinha, adesivo, enfim, várias coisinhas. Quem ama papelaria vai à loucura com essas opções. E você tem a opção de escolher a visão semanal. Isso eu acho muito legal. Você pode escolher se é horizontal, se é vertical. Então, isso é ótimo. Sua visão semanal também você pode escolher se vai ser com quebra ou sem quebra. Isso também é muito legal. Acredito que é repartições, assim, durante a semana ou sem repartição. E você pode também escolher a cor do espiral. Então, incrível. Muito bom essa possibilidade, né? De você customizar o planner da forma como você gostaria mais. E você pode escolher também os brindes que vêm junto, eu acredito. Ah, não. Eu acho que você tem que pagar mais de R$39,90, no caso, por isso. Então, ainda fica mais caro. Então, vamos ignorar essa parte aqui e vamos analisar o planner por dentro pra ver como é. Tem as visões semanais aqui. Ele mostra com quebra e sem quebra. Como é isso? Semana com quebra significa quando o mês acabar antes do domingo ou começa depois da segunda. Essa caixinha vai ocupar todos os lugares para completar a semana. E semana sem quebra significa que quando acabar o mês antes de domingo ou começar depois da segunda, os primeiros dias do mês seguinte vão completar a semana. Ah, então nesse caso eu tinha interpretado errado. Então, nesse caso eu preferia a opção sem quebra. Eu prefiro ver a semana completinha. Por mais que esteja acabando o mês e ainda falte um dia do próximo mês ali pra completar, eu prefiro ver a semana inteira. Então, eu escolheria sem quebra. Mas fica a critério de cada um. É bom ter a possibilidade de escolha também. O interior dele eu achei lindo. Eu não sei se ele é como o fichário que vem essas folhinhas. Não, isso é só mostrando mesmo as opções pra você escolher esse vertical box. Se horizontal. Muito legal. De todas as opções, achei elas lindas. Principalmente, vocês sabem que eu gosto da visão vertical. Então, achei elas minimalistas. Achei muito bonito mesmo o interior dele. Tem bastante adesivos, o que eu amo. Como uma boa amante de papelaria, eu amo. E o interior dele é realmente muito bonito. E tem esses marcadores também. Bem legais, nunca tinha visto desse tipo. E é um planner também já datado. Tem aqui os meses, tudo certinho. Enfim, muito lindo. Gostei. É uma opção aí fortíssima. Mas somente se você estiver disposto a investir, né? Assim, a gastar um dinheiro com isso. Então, pode ficar aí a possibilidade pra vocês. Eu achei maravilhosa a opção. Só que realmente, muito caro. E acredito também que ele não tem algo que eu gostaria. Que seria algumas funcionalidades cristãs. Como rastreados de hábitos com leitura bíblica. Com oração. Ou checklist de bíblia anual. Mas eu sei que a maioria não tem isso. Então, talvez isso não fosse um empecilho total pra mim. Se eu gostasse muito do planner, talvez eu comprasse. Mesmo sem isso. Mas o valor pra mim pesa muito nessa opção. Então, vamos pro próximo. A próxima indicação vem do canal Cristão. Não desista. Ele indicou a opção do My Planner. Que foi o que ele encomendou. Ele ou ela, não sei. Que diz que ele é um planner personalizado. E o preço é muito bom. Então, vamos analisar o My Planner. Já, assim, de cara. O preço. Ele tá aqui com um desconto bem grande. De R$289,00 por R$139,00. Não sei até quando é que fica esse valor. Mas tem as opções de capa aqui. Você personaliza, acredito que com o seu nome. Ou tem a opção aqui com a foto também. Mas, assim, pra mim, particularmente falando. Eu gosto de algo mais minimalista mesmo. Com menos informação. Eu acho que tanto a que tá sem foto. As ilustrações. Acho que todos eles são... Tem bastante informação. Não é algo que eu gosto muito. Mas, de toda forma, eu vou entrar. Pra mostrar pra vocês. Tem aqui também outras opções. Tem bastante opções aqui de capa. Então... Deixa eu ver aqui. Uma mais básica. Então, esses daqui. Achei eles mais bonitinhos. Mais básicos. Vou entrar em um pra gente ver. Então, achei essa opção de capa aqui mais interessante. Ela é mais minimalista. Bom que tem essa opção também, né? Tem muitas opções de capa. Então, dá pra você escolher. Tem também como escolher o layout. Se vertical ou horizontal. A cor do espiral também dá pra você escolher. E você decide os acessórios exclusivos por um preço especial. Então, também tem algumas promoções. Que se você comprar o planner, você consegue comprar alguns acessórios. No valor mais em conta. Vamos ver o interior do planner. Ele tá um pouco difícil de mostrar pra vocês. Mas, ele tem um ponto positivo pra mim. Que ele é um planner datado. Já vamos começar daí. Ele também é um planner minimalista por dentro. Tem a questão aqui de metas. Principais projetos a curto prazo. A médio prazo. A longo prazo. Eu gosto de tudo isso aí. Eu gosto aí de ferramentas. Eu amo ferramentas. Tem meus hábitos, né? O rastreador de hábitos também. O que eu gosto bastante. Nunca tinha visto nesse formato aqui arredondado. Não sei se eu curto muito. Achei ele... Por mais que ele seja básico, ainda acho ele mais enfeitado do que outras opções que eu já vi. Mas a visão semanal dele é bem legal. Gostei. Tem essa visão tanto vertical como horizontal, mas ela é mais básica e acho muito legal. Porque você pode preencher da forma como você quer. Então, isso é muito bom. E tem várias funcionalidades. Aqui, agradeço por... Minha maior conquista foi o que eu aprendi. E também você pode usar cores para cada atividade e acompanhar as 24 horas do seu dia. Não sei bem como é que utiliza isso. Mas, enfim. Tem várias ferramentas aí. Ficou uma opção legal, mas em conta. É... É uma opção interessante também. Mas, para mim, particularmente falando, eu gosto mais de outras opções por pequenos detalhes mesmo. É mais questão estética, acredito eu. Mas, como tem muitas funcionalidades, eu gostei. Gostei bastante do preço também. Mas, me digam aí o que é que vocês acham dessa opção. E vamos agora para a próxima indicação de vocês. Que é a indicação de Daniela Costa, 17,36. E ela disse que ficou em dor dentro da Purpose, da We Love. Mas, apesar da We Love o valor ser mais caro, ela preferiu a opção pelo fato da folha ser mais grossinha. Muitas ferramentas e a estética é colorida. Porém, clean. E ela disse que o da Purpose, a gramatura é mais fina. Então, ela optou pelo da We Love. Então, vamos analisar o planner da We Love. Então, aqui, no começo do site, já vem as opções aqui de capas. Pelo que eu estou vendo, são quatro opções aqui para o ano de 2024. É isso mesmo. Deixa eu entrar na opção aqui dos plenes. Eles têm a opção tanto pronta emprega, como também eles têm plenes personalizados. Mas eu vou na opção aqui, a pronta emprega. Acredito eu que são esses modelos. Vamos logo pelo preço. O preço, R$197. É um preço, na média, para caro. Mas está ali na média também. Não é algo extremamente mais caro que os outros. Mas, de opções de capas aqui, eles têm laranjinha, verdinho, né? Que eles dizem que é o garden. O botânico é o branco, florença é o rosinha e florata é o laranja. Eu não gostei muito da estética da capa, mas vamos para a parte interna dele. Eu gosto sempre da opção vertical, vocês já sabem. Já tem algo aqui que eu não gosto muito. Não sei vocês, mas essa visão semanal já não me agrada muito, porque ele tem as linhas e como se fosse um checklist ao lado. Enfim, eu não gosto muito. Eu acho que parece que tem muita informação ali. Apesar de ser simplesmente linhas e o checklist, eu não sei se vocês conseguem me entender. Mas eu acho que parece que está cheio de informação já. E eu não acho um design muito minimalista. Não sei, eu não gostei do design da forma como foi distribuído. Talvez, enfim, não sei. É só uma opinião minha, tá, gente? Se vocês não concordam, tudo bem, não tem problema. Eu acho que cada um tem um gosto. Isso é só, eu só estou compartilhando com vocês o meu gosto mesmo, pessoal. Mas tem algo aqui muito interessante que eu gosto, que é a questão do rastreador de água. De saber quanto de água você está bebendo por dia, acho interessante. Essa questão desse checklist em cima aqui da semana, eu gosto. Porque a gente pode botar os objetivos da semana, o que a gente tem que fazer, eu acho interessante. Mas aqui embaixo, eu acho que poderia ter algo mais minimalista mesmo, com menos informação. Para a gente poder, porque quando a gente preenche, fica e cola adesivo e escreve, acaba ficando com muita informação. Então, se fosse mais minimalista, talvez eu gostasse mais. E fora isso, vamos ver aqui. Tem a questão da gramatura, né? Que a pessoa falou que realmente a folha é mais grossinha. Porém, ela é uma folha branca. Eu prefiro a opção amarelinha. Mas tem quem também prefira a branca e tudo bem, tudo certo. Legal essa parte aqui, ó. Planos para brilhar esse ano. Minha frase para este ano. Eu amo essas coisinhas da gente escrever e depois poder revisitar. Eu acho interessante essas ferramentas. quadro de visualização, crie seu quadro de visualização do que você quer para o seu ano. Use fotos, adesivos, colagens. Então, para quem gosta aí de ser bem criativo e de botar foto e tudo, ele tem essa parte aqui também. Achei interessante. Carta para o futuro, para você escrever e ler depois. Muito bom também. Gostei disso. Uma boa melancólica. Amo cartinhas. Então, achei interessante essa parte. Roda da vida. Qualidade de vida pessoal, profissional. Isso é algo que tem também no planner da Purpose. E acredito que tem em outros também. Eu acho bem interessante porque a gente pode se analisar no começo do ano e depois no final para ver se mudou algo, se a gente precisa melhorar em alguma área para que a gente tenha equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E, enfim, planos e metas, planejamento anual. Muito legal. As ferramentas dele realmente são bem legais. Eu gostei das ferramentas. Tem até consultas, especialidades para você anotar. As ferramentas são muito boas. Eu achei bem interessante. É bem completo. Questão de livros. Você pode anotar os melhores do ano. Logins e senhas. Muito importante essa parte. Para quem gosta de anotar, tem um canto físico para anotar as senhas. Legal também. Enfim, é uma opção muito boa. Eu amei as ferramentas dele, para ser bem sincera. Só não tanto a estética. Então, se você gostou da estética e gosta também de bastante ferramentas como esse planner tem. Ele é bem robusto e tem bastante opção. Essa pode ser uma opção bem forte para vocês. Então, vamos para o próximo. E a próxima indicação é de Babi Vicenzi Blog. Que ela disse que acha que eu iria gostar do planner da Estúdio Luce. E vamos dar uma olhadinha nele. Então, a gente já começa aqui pelo site. Autoconhecimento gentil para rotinas reais. Achei bem legal isso. E entrando aqui na coleção de planners 2024, vamos ver a opção. Pelo que eu dei uma olhadinha aqui, eles estão fazendo alguma campanha. Acredito que com a arrecadação desses planners, eles estão ajudando em alguma campanha. Então, você está apoiando um projeto a partir do momento que você compra esse planner. O que eu acho bem interessante. Tem três opções de capas. Capa Vênus, capa Humana e capa Brisa. Das três opções, a que eu mais gostei foi essa verdinha. Achei ela mais minimalista, do jeito que eu gosto. E vamos ver a questão da parte de dentro, né? Eles têm plano de ação gentil e afetivo. Eles têm uma metodologia que a cada mês você pode se comprometer com pequenas tarefas para que o seu sonho saia do papel até o final do ano. Então, você tem balanços mensais e trimestrais. Tem várias ferramentas aqui que eu não conheço. Auto amor, inteligência emocional, dopes de luz e cápsulas do seu tempo, saúde integral, auto compaixão, gatilhos de motivação. Então, é um planner bem assim... Para quem gosta de pensar muito, de... Enfim, não sei explicar, mas eu acho que é um planner mais profundo aí para a sua vida. E, pelo jeito, ele é bem completo. Tem controle de hábitos, meditações guiadas, calendário com sugestões de atividades mensais, controle financeiro. Enfim, bem legal. E vamos para o interior dele. Ele é bem básico. Gostei das cores minimalistas. Cinzazinho com branco. Ótimo. Gostei disso. Está bem pequenininho aqui para enxergar. Mas eu achei bem bonito o interior dele. E gostei também tanto das ferramentas. Achei interessante. Como também o fato dele ajudar em algum projeto. Você comprando, né? Você está ajudando em um projeto. Então, acho isso interessante também. No geral, achei ele um planner bem legal. E, como eu disse, né? Bem profundo mesmo para quem gosta de... Enfim, de algo mais interno, de pensar. Acho que esse planner pode ser aí uma boa opção para vocês também. E vamos para mais uma indicação de vocês. A gente já está chegando aqui no fim. Mas é a edicação da Fala Lily 2790. Que ela disse que já usou da Maggie Maggie, da Vipapier e Amor. Que foram planners que eu indiquei no outro vídeo. Então, se você ainda não foi lá ver, vai lá e assiste. Que está muito legal também. E ela indicou o Wallet Semanal costurado da Oi Moises. Eu não sei se fala assim. Mas vamos analisar. Eu vou analisar a opção que ela deu, que é o Wallet Semanal. Não sei se fala assim. Mas se não for, me perdoem. Então, vamos lá. Aqui tem várias opções, inclusive no site da Moises. Não sei se fala assim, gente. Mas tem até opções de planners mesmo, mais completo. Mas o que ela indicou foi esse Wallet Semanal. Eu vi aqui que a maioria aqui já está esgotado. É algo, para quem quer algo minimalista mesmo. O que quer ali levar na bolsa. O que quer ter sempre seus compromissos à mão. E é uma opção ótima, para quem quer algo bem prático. Eu achei bem interessante. E achei lindo os caderninhos, né? Esse Wallet Semanal. Eu vou entrar em um mesmo stand esgotado, porque às vezes volta. Eu cliquei em um aqui, aleatório. Só para a gente ver como é o interior dele. Mas tem várias opções de capas. Então, se vocês se interessam por algo assim, mais minimalista. Minimalista e até pequenininho mesmo. É uma boa opção para vocês. O interior dele, eu gosto, que é a folhinha amarela. É bem minimalista. Tem a visão aqui mensal. Tem folhinhas com a visão semanal. Tem o modo como preencher aqui a semana. É uma visão horizontal da semana. Mas eu acho bem interessante essa opção. Até para quem tem um planner mais completo. Às vezes pode ter essa opção também que serve como agenda. Que dá para você levar ali com você. E estar sempre junto com você. Eu acho muito interessante. Eu achei lindo. E com relação aos preços. Eu não sei dizer a vocês. Porque todos os que eu estou vendo aqui. Estão esgotados. Então, assim. Depois entrei com calma. Dei uma olhadinha. Ah. Tem outro wallet aqui. Que é o wallet checklist. Não é o da visão semanal. Mas vamos ver como é também. É R$65,80. Não é tão barato. Por ser algo tão pequenininho. Mas parece ter bastante qualidade. Então, talvez seja por isso também. E achei muito legal. Esse wallet checklist. Eu gostaria de ter um desse. Acho muito legal. Eu amo fazer listinha checklist. Então, até para quem tem um planner mesmo. Se quiser comprar essa opção. Acho incrível. E eu amei essa capa. Achei ela muito linda. Me digam aí. O que é que vocês acham? Vocês teriam também um planner e wallets assim. Pequenininho. Ou vocês usariam só o wallet. Aquele outro da semana. E digam aí. O que é que vocês acham? Eu amei essa opção. Gostei até de conhecer. Eu não conhecia. E achei muito interessante. Amei a indicação. Muito obrigada. E vou ficar aqui na minha listinha de desejos. Tem um wallet checklist. Eu gostei dessa opção aqui de checklist. Achei incrível. E vamos para a próxima indicação de vocês. Que foi VanillaSky1. Que disse. Meu planner perfeito mudou. Talvez você goste dele. Eu não conhecia o meu planner perfeito. Mas vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui as opções de capas que ele tem. Eu não sei se todos vêm com essa capa externa, tá? Que está mostrando aqui. Ou se você compra à parte. Mas as capas do planner perfeito tem várias opções. Está vendo? Eles não tem um site específico. Acredito deles. Mas eles vendem na Amazon. Em várias lojas assim. Eu vi que no Google. Se você pesquisar meu planner perfeito. Vai aparecer várias opções. E tem também no Instagram. A opção de você clicar lá. Escolher a capa. Eu vou mostrar aqui para vocês. Exemplo. Se você. Eu vou clicar em algum aleatório aqui. Porque tem muitas opções. Mas vou botar capa couro amarelo. E aí ele vai me indicar para a loja. E me indicou para a Amazon. Aqui o valor é R$79,90. Então bem conta o planner. Quase o valor daquele wallet que eu acabei de mostrar para vocês. Eu achei linda essa capa, viu? Ensina-me a contar os meus dias. Eu acho então. Provavelmente é um planner cristão também. Não sei. Posso estar enganada. Mas achei linda essa capa. Bem chique. Vamos ver o interior dele. Interiormente. Ele é mais assim. Enfeitado, né? Não é a opção que eu mais gosto. Mas talvez você goste. Agora ele tem. Normalmente esses planners são mais baratos. Eu sempre já imagino. Normalmente são planners que não são datados. Não sei o porquê disso. Eu acredito que porque como eles já podem deixar uma produção bem maior, né? Pronta. Acaba isso influenciando no preço. Não sei. Eu posso estar completamente enganada aqui. Mas normalmente planners não datados são mais baratos. Enfim. Quanto a semana. Que ela é um quadradinho. Eu não gosto muito dessa opção. Prefiro vertical. Acho que consegue se organizar melhor com os compromissos. Mas é uma opção legal também. Só fica a questão mesmo dele ser... Essa questão de não ser datado. Que eu não acho tão prático. Mas tem algumas ferramentas aqui. Metas do Anos. Roda da Vida. Eu acho que o ponto forte dele é o preço. E eu achei a estética principalmente da capa. Dessa em específico. Que eu cliquei. Linda. Então fica essa opção aí pra você. Se você gosta de planner não datado. É uma opção pra você considerar. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Com muita opção de planner legal. Eu acredito que nesse vídeo deu pra mostrar pra vocês opções das mais variadas possíveis. Seja pra quem gosta de planner datado. De planner não datado. Seja de algo mais robusto. Cheio de ferramentas. Seja algo completamente minimalista. Que caiba ali até talvez no seu bolso. Que são os wallets. Então tem a opção pra todos vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, gostam desse tipo de conteúdo. Não esquece de curtir. De comentar. De compartilhar com os amigos de vocês. Que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo. E se vocês gostaram das opções. Comenta aqui pra eu saber. E se vocês tem mais alguma opção de planner. Também comenta aqui. Que eu amo ficar sabendo mais desse mundo de papelaria. É sempre bom a gente conhecer mais. A cada ano vai se inovando. E surgem muitas lojas. Então é sempre bom a gente conhecer esse universo da papelaria. Que eu particularmente eu amo. Eu acho incrível. E amo essas ferramentas. E eu amei as indicações de vocês. De verdade. Apesar assim de ter uns modelos pra mim. Particularmente eu gostei mais. Eu sei que aqui a gente pode encontrar opções pra vários gostos. E isso que é muito legal. Porque não é simplesmente pra agradar o único público. Que seria a mim. Um público que gosta do mesmo estilo que eu. Mas tem várias pessoas que gostam de estilos diferentes do meu. E eu amo essa possibilidade de poder trazer pra vocês também essas opções. Então é isso gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram. Não esquece de se inscrever. De curtir. Comentar. Compartilhar. Se vocês tiverem mais alguma sugestão de vídeos sobre esses temas. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Comenta aqui o que é que vocês querem ver aqui no canal. E eu tenho um segredo pra contar pra vocês. Eu já escolhi o meu pleno de 2024. Eu já comprei. E depois eu vou trazer aqui pra vocês. Pra mostrar ele no interior. Tudo. E enfim. Tô ansiosa pra chegar. Espero muito que eu goste. Quando chegar. E vou mostrar tudo pra vocês. Pra saber o que é que vocês acharam também. Então. Vocês assim como eu. Comenta aqui. Se vocês já compraram o planner de vocês. Se vocês ainda estão aí. Indecisos pra escolher. E vamos junto. Organizar esse ano que vem. Ter um 2024. Incrível. E é isso gente. Um cheiro. Pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança. E aí Tchau. Tchau. Obrigado.